O que é a falta de liga? Tem que ser de fora para preservar a arbitragem do jogo, de uma maneira geral, de todas as partes. Não é para favorecimento ao Ceará de forma nenhuma, nós não queremos favorecimento, nós apenas queremos imparcialidade. E, como disse anteriormente, para a nossa surpresa, o presidente é permanentemente contra essa posição, inclusive nos colocou na situação, chegou para mim para dizer que eu tomando uma posição como essa, que nós estávamos chamando arbitragem contra o clube, porque eu perguntei o que ele estava querendo dizer com aquilo, e o fato é que ele, Mário Degésio, não quer de forma nenhuma que a arbitragem seja de fora. No final de tanta insistência, ele chegou e disse, tudo bem, eu analiso, entro com o ofício, desde que o Ceará pague, custei todo o valor. E eu disse para ele que poderei com ele, mesmo sabendo que existe no regulamento essa situação, poderei aqui com ele para dizer a ele, mostrar, tentar sensibilizar, que aquilo dali não estava sendo algo que fosse favorecer o Ceará, mas sim também ele, pois, em caso de algum problema com a arbitragem no jogo, nesse jogo de domingo, o maior responsável seria ele. E ele disse que assumiria esse risco, que ele será o maior responsável. Então, mais uma vez, tentei contra-argumentar, mas o fato é que ele realmente não quer. A questão não passa apenas no aspecto puramente financeiro, que no final eu cheguei, inclusive, a dizer que a parte minha e a do outro clube eu arcava. E ele arcaria apenas com a parte dele, federação, e ele nem assim o quis. Então, o fato é muito claro, é porque ele não quer. Eu espero que a arbitragem tenha o logro e êxito, que vença realmente o melhor dentro de campo, que for mais competente, apesar de não acreditar. Pelo que a gente tem, pelo que tem acontecido em toda a competição, nessas cinco primeiras rodadas, cinco não seis, desculpa, nós jovens completando ontem a nossa sexta rodada, eu, particularmente, não acredito muito pelo nível de arbitragem que nós estamos tendo. Então, mais desejo que realmente seja feliz, que o ato que for designado seja feliz. Com relação à questão que você também colocou, Lucas, sobre como é que fica agora a relação Ceará e Federação, até então, nós tínhamos uma relação de muito respeito com a Federação. Mas, a partir de agora, a partir de agora eu vou tratar na mesma moeda que nos trata. Certo? O Ceará nunca foi, nesse período que eu estou à frente do clube, o Ceará sempre foi desrespeitado. Então, a partir de agora, vai ser, nós iremos tratar da mesma forma que estamos tratando. Se nos tratam com respeito, nós iremos respeitar. Se não, nós iremos tratar também sem respeito. É dessa forma que nós iremos proceder, dessa forma que nós iremos trabalhar, porque nós não podemos estar na mão de pessoas tão sem coerência, sem sensatez, dirigindo o distinto do futebol cearense. Então, essa é a minha resposta para a sua indagação. Isso representa um envolvimento da Federação? Sim, sim, sim. Eu não quero mais. O Ceará não quer mais com essa Federação. O Ceará não quer mais com essa Federação. O Federação trabalha, faça a sua parte, porque nós iremos fazer o nosso. Nós sabemos que, se depender de Federação, o título estará em outras mãos. Então, não estou querendo aqui aconferir de maneira nenhuma qualquer tipo de incompetência nossa, de forma nenhuma, qualquer tipo de erro nosso, de forma nenhuma, que nós erramos e iremos ainda errar. Em nenhum momento transferir responsabilidade de insucesso para a arbitragem. Em nenhum momento, na última arbitragem, na penúltima arbitragem, Ceará e Maranguá, eu realmente não aceitei aquela arbitragem. Não aceitei porque foi muito inotório para todos. Para todos nós que aconteceu. Arbitragem Ceará e Maranguá, no que diz respeito ao pênalti. Aí, muitos dizem, inclusive, o presidente chegou para mim para dizer que apenas, o ato, errou apenas, entre aspas, em nenhum lance. E eu respondi para ele. Eu digo, é, apenas, esse apenas foi um lance capital. Esse apenas foi um lance capital. Foi um lance que nós fomos penalizados. E que nós tivemos prejuízo. Presidente, o senhor disse no início da resposta ao Lucas, que... O senhor, eu só sugeri aqui pelo seguinte, nós estamos com o microfone aqui, a gente está transmitindo. Isso aí, então, o senhor disse, o senhor disse no início da resposta ao Lucas, o senhor disse no início da resposta ao Lucas, o senhor disse no início da resposta ao Lucas, que entreguem o microfone aqui. Se os amigos quiserem fazer o governo, se não for muito... muito... muito físico, não é nada? Pode que... O senhor, não é nada, nós pego. Fernando, Marcos, você falou que queria só uma imparcialidade, disse que se depender da federação, o título vai estar em suas mãos. Resumindo, na sua opinião, a federação claramente beneficia o Fortaleza em detrimento do Ceará, é isso? Não, não, tu não disse isso, o senhor. O que eu disse é que se depender de federação, nós não podemos depender de federação, nós não podemos depender de terceiros, principalmente, quando existem pessoas que não têm consenso, não têm coerência. É isso que eu quis dizer. Eu não, de forma nenhuma, quero que, ao meu ser, venha nos favorecer, de forma nenhuma, no jogo, quando o Guarani houve erros, inclusive, contra, a favor da gente, que contra a gente, certo? Eu não estou aqui, lamentando, espravejando, apenas, quando erram contra a gente, não. Quando erram a favor, também, tem que reconhecer, houve erros a favor da gente, já, sim, certo? Mas não pode, é o nível de arbitragem, com o nível de arbitragem que nós estamos tendo durante essa competição, nós, num jogo importante, como um clássico, você está favorecendo, ou valorizando, como ele veio dizer, que isso teria que valorizar, arbitragem local, como é que se valoriza? Quando a gente valoriza aquilo que é bom, aquilo que está se saindo bem, isso a gente tem que valorizar. Quando não se está saindo bem, por que vai se valorizar? Por que vai se valorizar? Então, mais uma vez, eu conterei com ele, mas, o fato é que eu não encontrei, da parte dele, boa vontade, e sensibilidade, sensibilidade, para que a gente, para que nós puséssemos, um arbitragem de fora. Mas aí, tudo bem, eu acho que cada um tem sua maneira de ver, cada um tem sua maneira de pensar, e bola para frente, não tem problema. Nós, para nós sermos campeões, para nós conquistarmos alguma coisa, nós vamos ter que trabalharmos bastante, para passar por cima de todas essas coisas. Nós vamos ter que trabalharmos bastante,